Eu não vou falar de todos. Antes de mais nada, peço desculpas por um ligeiro acaso com o que nós estamos a apresentar, as coisas acontecem quando trabalhamos assim. Mas agora deixem-me só perguntar uma coisa. Vocês estão aqui a fazer o quê? Sim. Até o que é que estão a fazer as prendas? É a Mãe Natal? Não. Não? Não pode ser a Mãe Natal. É para mim? É a Mãe Natal. É a Mãe Natal. E vocês acreditam a Mãe Natal? Sim. Ainda bem que sim. Porque ele não existe. Ou pelo menos de existir. Vamos chamá-lo a ver se ele vem. Vamos lá chamá-lo a ver se ele vem. Chama-lá vocês. Um, dois, três. Pai Natal! Mesmo que o Pai Natal não ouviu muito bem. Vamos tentar novamente? Vamos lá. Um, dois, três. Pai Natal! Está bem melhor. Pai Natal! Muito melhor agora. Mesmo assim ele deve ser muito velhote. Porque ele ainda não apareceu. Estou aqui sozinha. Vamos lá. Só mais uma vez. Um, dois, três. Pai Natal! Olha, ele apareceu mesmo. Uma salve. Uma salve. Então, boa tarde, Pai Natal. Dia. É o fuso horário de talapónia para aqui. Lá ainda é bom dia. Então, o que é que cá vem fazer? Dizem que é que vem pegar prendas. Olha o outro. Também com as prendas. Mas eu acho que não. Vocês não vieram cá fazer outra coisa? Ver outra coisa? Não? Brincar com as prendas. Brincar com as prendas. Já me trouxe. Já. Bom, eu acho que não. Eu tenho a ideia que nós precisamos de mais pessoas neste palco. Vocês não acham? Fica mais divertido. Eu há bocado encontrei ali quatro meninos na rua muito engraçados. E eu acho que eles até eram capazes de fazer uma coisita engraçada. Vou chamá-los aqui ao palco para ver se vocês os conhecem. Oh, meninos que eu encontrei no meio da rua. Eram quatro. Eu encontrei quatro. Já cá estão as quatro. Pai Natal, começas tu a perguntar quem são os meninos. Vocês sabem quem são? Não, eles não sabem. O que és tu? Pipa! E tu o que é? O Pedro! Oh, Pedro. O que é que tu queres para o Natal? O que é que eu quero para o Natal? Sim. Umas meias. Umas meias. Muito bem. E este aqui? Vocês riram-se quando ele entrou. Vocês conhecem, não é? Como é que ele se chama? Ah, não percebi nada. Como é que o menino se chama? Eles dizem que eu sou o Matias, mas eu sou o Mateus. 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 Olá, Mateus. Eles disseram que tu eras Matias. Não, eu sou o irmão do Matias. O que é o Mateus? Vocês não sabem quem é o Mateus? Não. É o irmão do Matias. E é aquele que o gato já vias. Ah, então e o que é que o Matias, ou o Mateus, quer para o Natal? China, pá. E agora é que fui. Eu posso ser umas cuecas. Oh, Pai Natal, não perguntaste à menina como é que tu te chamas, filha? É a Pipa, peraí. É a Pipa. O que é que você quer que o Bom Natal? Muitos soces. Também eu. Então, e aqui, esta menina das pipis meias altas, é o quê? Eu sou a Clarinha. Ai, Clarinha. Ai, ai, Clarinha. E o que é que eu digo para o Natal? Eu quero uma roupa cheia de purpurinas. Vou ver se é possível. Então, era isto que vocês queriam. Foi por causa deles que vieram cá. Puxa, não é fácil. Mas falta aqui alguém. Quem? Um panda. Um panda? Vocês não iam ter medo se chegasse aqui um panda? Eu não sei. Um panda. Olha como é Natal, podemos fazer um esforço. Se nós gritarmos panda com muita força, se calhar até aparece um. Vamos sentar. Então, vamos lá. Um, dois, três. Um panda. Um panda. Eu acho que o panda não vos ouviu. Só mais uma vez antes que os bebés se assustem. Um, dois, três. Um panda. Um panda. Uma salva de palmas para o panda, mas é como deve ser. Então, era isto que vocês queriam. Vocês não queriam os presentes. Vocês só queriam ver o panda, não era? Bom, nós ainda não entendemos muito bem o que vocês querem. Mas vamos tentar. Alô! Prato fundo! Prato raço! Cafinho! Vaca do pão! Saleiro! Açucareiro! Manteleira! Panela de pressão! Taça! Chaleira! Colher! Colherão! Prato fundo! Prato raço! Cafinho! Pá do pão! Saleiro! Açucareiro! Manteleira! Panela! Chaleira! Uma colher! Coelherão! Música Chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso Garfinho, faca do pão Pante chaleira, panela de pressão Taça, chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso Garfinho, faca do pão Saleira, açucareiro, matedeira Panela de pressão Sou uma chaleira, uma colher, colherão Prato fundo, prato raso Só um garfinho, faca do pão Sou um chaleiro, açucareiro Pante chaleira, panela de pressão Pante chaleira, panela de pressão Prato fundo, prato raso Só um garfinho, faca do pão Pante chaleiro, açucareiro Pante chaleira, panela de pressão Então era isto que vocês queriam Era ou não era? Era o da taça Do pedra e os caricas e a taça Era? Já podemos ir para casa agora Era ou não era, Pai Natal? Era o preto Não vou deixar de te dar outra coisa É Pai Natal! É Pai Natal! Não vou deixar de lançar Não vou deixar de lançar Não sei como O que depois vocês gostam? Onde é que estão as crianças desta terra? Como é que elas estão? Onde é que estão as crianças desta terra? Perdoe-se. Prenda Style é uma dança muito louca. Para dançar com os amigos lá da escola. Rapazes, raparigas, sejam loiras ou morenas. Os seus jugos, madricelas, sejam altos ou pequenas. Prenda Style! Podes rodopiar no chão. Prenda Style, Prenda Style, é muito bom. Prenda Style, Prenda Style, é muito bom. Isto é um Prenda Style. Prenda Style! 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 Vamos ser todos lá da escola. Já de quem resiste aqui nunca fica parado. Todos gritam Prenda Style! Prenda Style! É tão fixe, senhor! Prenda Style! 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 Você vai fazer o que? Você está a buscar as suas! Ah! Está bem! Isto é muito cansanativo! O que é que estás aqui a fazer? Ah! São as prendas! Ah! Pronto! Este disse para ir buscar as prendas. Já não é mau! Estás bom? Ah, meu amigo! O que é que tu vias por aqui, Brancinho? Estamos a jogar o jogo, a ver quem é que não se riu. Olhem aqui. Bom, olha, nós o que viemos aqui fazer foi tentar que não fosse só levar-me as prendas. Foi que vocês viessem aqui e se rissem um bocadinho e se divertissem. Foi isso que viemos aqui fazer. Vocês já viram o nosso panda que é tão chico? Eu acho que há reserva do melhor a vida. Está um bocado agresivo, mas já está frio tudo. Ah, não é escuro. Ah, não é o Rodol! É o Rodol que faz a palma. É muito bonito, faz a palma do Rodol. Então, meninos. Eu acho que já percebi o que vocês querem. Eu já dancei aqui com os meninos que eu encontrei ali na rua. Eu já trouxe o panda. Eu já trouxe o pai natal. Agora vou experimentar com as reinas a ver se vocês gostam. Vamos a isso. As reinas, neve, trenó no céu a aproximar-se. Oh, lá, lá! Mas quem vai lá? O quê? Ali! O Rodol que era uma reina com o nariz encarnado. Eu vivia no escuro e era muito engraçado. As outras vezes, vem abençoar-se. Eu, não é o Rodol. Eu não sou os amigos. Eu não sou o povo. Eu não sou o homem. Mas tudo enquanto te abençoar o pai natal veio dizer. Rodolfo, tu és perfeito, porque esconde-te esta noite, eu percebo Estou naquela noite, eu estou naquela tarde, eu estou naquela tarde O tronó do baile é tal, eu estou com o meu mar Estou naquela noite Gente, assim foi naquela noite, veio dizer Rodolfo, tu és perfeito, porque esconde-te esta noite, eu percebo E assim foi naquela noite, com Rodolfo a comentar O tronó do baile é tal, que se escondeu a vida Eu já estive a jogar, aquele jogo engraçado Nossa, eu fiz tudo, eu já não sei Quer dizer, não sei isso Sei porque eu encontro tudo aqui Aqui na Ortigás, vai à rua Encontrou, encontrei a Elsa E a própria da Elsa A própria, da própria Ela veio, porque estava lá muito frio E aqui, porque estava, um calor Mas se esconde Então a Elsa veio E pronto, e é só isto que eu tenho para dizer E se não for isto que vocês querem Olha, eu já não sei Desisto Boa tarde a todos É um prazer estar aqui nesta terra tão quentinha É um prazer 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 Comigo só há solidão, sou rainha destes céus, cá dentro há tempestade que estou a sentir, não vão entrar, não podem ver, se é a menina que tu tens de ser, esconder contigo o sabedão. Mas foi em vão, já passou, já passou, fecha a porta por favor, estou aqui e vou ficar, venha a ter que estar, se ele nunca me fará estremecer. Vejo que a distância vai tudo suavizar e os medos de outros tempos não me vão apanhar. Ser livre assim é mesmo bom, ver os limites que este tom, sem regras, só feliz, enfim, sou assim. Já passou, já passou, este é mesmo o meu lugar. Já passou, já passou, não irei mais chorar. Só aqui e fugir. O meu poder agita o ar que entra no chão. E a minha alma brilha em espirais até mais lá. O pensamento tudo irá cristalizar. E a minha alma brilha em espirais até mais lá. O que se passou, 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 para trás não vou olhar. Já passou, já passou, como amanhã me dou a ver. Já passou, já passou, menina não vou ter. Este dia está a nascer. Como amanhã me dou a ver. Bravo! Como é que eu encontrei algumas crianças? Como nós filha, está a gostar? Que? Ah eu vi uma criança honesta que está a gostar. Nem podia ser o primeiro. Olha, vou perguntar esta criança se está a gostar. Estás a gostar? 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 E aí, Elsa? Cantou muito bem? Sim. Há quem lhe conheceu muito, que é o caso da Elsa. Gostou da Elsa? Estás a gostar? Estás a gostar? Estás a gostar? Boa. O Alex está a gostar. Bem, é um pai não está a gostar? Está a gostar também. Não sei. Está bem. O que sentem que vocês ainda não se sairão daqui? É bom. O meu sistema nervoso central está a ficar alterado. Ou consegue, ou tem vontade, e etc, de vir aqui ao palco dizer um poema de Natal, ou uma frase, ou cantar uma canção, que eu sei que há aí meninos que conseguem. Quem quer vir aqui ao palco? Só sei que ele é a maior. É o Filipe. Eu já vi. Porque eu quando tinha óculos vi. Então, Val, o que é que tu vais cantar com o pastilho e tudo? Vou cantar! Não! Não deixe de ser uma nova canção, pá. Vou escolher uma presa. Não, não vou tomar, meu Deus. Muito obrigada, menino. Adeus. Será que o panda sabe cantar? O panda? Oh panda, tu sabes cantar? Não. 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 Então? O que é que tu queres estar a fazer? Não. 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 Também de continuar a ir lá conosco, assim assim. Nós vamos continuar até que vocês vão embora. Não vamos desistir. Vamos continuar. Vamos. Não vamos desistir. 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 Se isto fosse verdade para todos os meninos, era bom ouvir os sinos tocar. Se isto fosse verdade para todos os meninos, era bom ouvir os sinos tocar. É a Clarinha e também a Elsa, é a Catarina Dias. O Pai Natal e o Pai Natal é o Vasco Dias. Quem é que tu eras, filho? Eres o Pedro. O Pedro e o Pedro é a Lucinda. É a Isabel. Era a Isabel. É a canalista. É a Pipa. É a Isca. É a Paula Filipe. Ela está maluco. Ela está daqui. E finalmente, é melhor estar assim um bocadinho longe dela, só pôr uma coisa que tu não precisa. Aquela ali, que é o Mateus. É o que ela quisesse chamar. É a Ana. É a Belinda. A Ana Bela Silva. A Ana Bela Silva. E o Pedro é o Pedro. O Pedro. O Pai Natal está aqui. O pai Natal. O pai Natal. Ah, ah, ah. Ela está lá. Ela está lá. Ela está lá. Então, mas como é que vocês querem que eu apresente o Panta? O Panta é o Panta. O que é que eu disse? Não é? Bom. Eu até tenho medo que ele tire a máscara, porque ele deve estar transpirado. Parece que vem do Equador. O Panta é o Panta. Antes que ele me mate. Como vêem, a máscara é muito cantinha. Lá para casa, se precisarem, ligam, tiverem com frio. Hoje, alugamos a máscara. E a apresentadora é... Cláudia! Cláudia para alguns, Cláudia Cordeiro para outros, Cláudia Pinta para outros, para mim e a Alzira. Bravo! Bravo! Ora então, obrigada a todos. Muito bom! Bravo! Bravo! Obrigada a todos por terem aceito o meu convite um bocadinho inusitado em cima da hora. Obrigada por colgarem riscos. Obrigada por serem quem são. E espero que eu possa contar convosco noutras oportunidades. Mas com ensaios. Muito obrigada. O que teve connosco? E antes de nos pedir uma coisa séria, eu queria pedir que alguém da cedeça de cima. Então, vamos proceder à entrega das prendas. Eu estava a brincar convosco, como bem entenderam. Eu sabia bem o que vocês queriam, eram as prendas. Agora, pedi aqui à Marisa, penso que está aqui a Marisa, da Junta de Fregos e a Dortiga. Como vocês sabem, esta festa de Natal é uma atividade conjunta entre a Liga Regional de Neuramentos de Dortiga e a Junta de Fregos e a Dortiga. E, claro, sem poder passar, deixar de falar da Câmara Municipal de Nação. Neste evento em particular, tivemos também o apoio do agrupamento de escolas Verde Horizonte, quem nos encostou, algum material de som. E, portanto, penso que já estamos em condições de começar a entender. Obrigada por terem vindo. Queria aproveitar para todos juntos dar-nos uma verdadeira e grande salva de palmas a todos eles, porque eles merecem, fizeram um ótimo trabalho. Obrigada por terem vindo. Antes de proceder à entrega de prendas, queria só lembrar, os pais depois, entretanto, vão saindo, eu sei como é que funciona. Próximo sábado, de ontem a oito dias, de sábado para domingo à noite, faremos aqui a nossa tradicional passagem de ano, em que cada um de vós está convidado a vir e trazer qualquer coisa para pôr na nossa mesa e é assim que comemoramos a passagem de ano na nossa terra. E desejar ainda a todos, em nome da Liga Regional de Milheiramentos de Ortiga, umas boas festas. E que o ano de 2017 entre com muita saúde. Olha, então, vamos começar a entrega. Meninas de zero anos. Helena Sofia Libânio Pires. Meninos de zero anos. Dinis Morato de Carvalho. Dinis Morato de Carvalho. Olha, Dinis, está agradadíssimo. Dinis. Olá, Dinis. Olha o pai Natal. O filho da mãe é melhor. Duarte Oliveira Raimundo. Duarte Oliveira Raimundo. O filho da criança. Está a chorar. Está a chorar. A gente gosta. Dá muito barulho, eu estava a chorar. Meninas de um ano. Juliãs de dois anos. Carolina Maria Louro de Oliveira. Carolina. E continuamos para meninos de dois anos. Tomás Alexandre Pita. Tomás Pita. Tomás. Está a gravar, está a gravar, minha. Não sei o que é que é que é que é saia assim tão brava. cadê-me, não? Afonso Miguel dos Santos Gonçalves. O Afonso, está aqui? Eu não vi. Não está, não está. Diego Paris de Severeiro. Adê. Olá, Diego. Está cá a Brilhão. Constança Filipe Bacalado. Beatriz Vitória da Silva Raimundo. Está bem gostado. Núria Alexandre Fios Marcos. Alexandre. Diz. O pai cantar não faz mal, Núria. Ele é só brincar. Liga. Meninos de 4 anos também não está? Não há nenhum. Meninos de 5 anos. Júlia Margarida Jardim Lopes. Ah, Júlia! Tenho desvergonha. Tenho desvergonha, pá! Muito bem. Margarida Alves Raimundo. Está ali a barriga? Está. Vou destacar. Linda Margarida. Você não dá-se um beijinho ao Pai Natal? Sofia, você não dá-se um beijinho ao Pai Natal? Não dá-se um beijinho ao Pai Natal? Não dá-se um beijinho ao Pai Natal? É isso mesmo. O que é? Sofia, se não puxaste a Pai Natal. Muitas vezes. Ana Rita, má desfosa. Está aqui atrás do fome. E olha, o senhor não puxadrez a ter-me ao lixo. Oh, Rita. Rita. Tu lhes dizes da Lopai Natal? Ah, saca. Já dá? Ana Rita? Agora, meninos de 5 anos. Filipe Alexandre Lercas. Do Camisola Real. Já está. Está ali. Já está. Arthur Alexandre Silva. Não vi. Alexandre Miguel Pereira Filhos Marcos. Eu hoje estou-me enganada aos nomes. Desculpa, Alexandre. Agora, meninas de 6 anos. Só temos uma. Matilde Dias. É o ano. É o ano de 35 anos. Só o brilhante. Meninos de 6 anos. Estão-lhe só temos uma. Guilherme Alexandre Marcos Gonçalves Pinta. Meninas de 7 anos. Raquel Azevedo. Não está. Meninos de 7 anos. José Pedro Matos de Amém. José Pedro, a nossa Estela do Rau. Não está. Não está. José Miguel de Matos. Ah, José Miguel, anda cá. É agora. Tu querias abrir-me dar um bocado? Meninas de 8 anos. Meninas de 8 anos. Laura Maria Oliveira Silva. A Larinha. Onde está Larinha? Está ali. Meninos de 8 anos. Atenção. Onde está a Lávia. Atenção. E temos um Leonardo Alexandre Silva. Minha vitória, tu vai para meninos. Meninos de 9 anos. Afonso, onde é que tu vais, filha do nosso meu pé? Afonso Rodrigues! Baitinho Guia. E agora chegamos àquela idade que é a última vez que vão receber prenda da nossa liga. Estes meninos que eu amo realizar, despedem-se e passam a ser outra categoria que não são crianças. Estes meninos de 10 anos, tínhamos a Matilde de Alves. Ai, não lembro? Matilde, não vai receber a peraú, compreendam? Ou como tem circunstância? Uma salva de prendas para a Matilde que se despede das crianças. E o meu, de 10 anos. A minha amiga dela, por bem, a Matilde de Alves. Tchau! E Gabriel, de 10 anos. Boa, Matilde de Alves. O Gabriel está aí. Boa, Matilde de Alves. Boa, Matilde de Alves. Boa, Matilde de Alves. E pronto. Foi o melhor que conseguimos fazer. Foi o que fizemos em inovação. Esperamos que tenham gostado da nossa companhia e que fiquem sempre com o amor de Deus a fazer as coisas. Muito obrigada por terem aqui e até para a próxima. Boa, Matilde de Alves. 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 O que é que foi a tua prenda? Não me deteste ainda. Diz ali para a Rita. Diz ali para aquela Rita. Olha ali. Olha ali, Marrita, ali dentro. Aqui. Não estás a ver, Marrita? Olha ali, Marrita, ali. Olha lá uma. Olha lá uma. Está um livro. Estás tu vivo. Tens uns olhos pintados. Tens uns olhos pintados, Tens uns olhos pintados. Entende. O que é que foi apaixonado? Bum pão. Tens uns olhos pintados. Obrigado.